Alô Tiaguinho, abraço a você, alegria poder me apresentar pra você e aos amigos aí dos Estados Unidos. Sou Edirne Menezes, tenho 36 anos e tenho experiência em comunicação, rádio e TV. Beleza? Vamos lá? Banco do Brasil, bom para você, bom para o Brasil. Governo do Estado de Mato Grosso, tempo de crescer. Volkswagen, o carro mais vendido no Brasil. Sandálias Havaianas, Batman, o cavaleiro das trevas. Hoje, nos melhores cinemas do Brasil. Meu nome é Pica-Pão, eu detenço o Zé Grubu. Faço voz também nesse sentido também, poucas, é claro, mas faço algumas vozes de desenhos. Eu imito também, eu faço alguns personagens também. Aqui é o Zé Tapere, aqui nós estamos fazendo aqui nosso comercial. Vamos chamar mais uma música legal, que vai cantar pra nós, tá ok? Eu tenho facilidade de estilos de notícias. Vamos agora, Bolsa Mercante de Futuro, um oferecimento, Maçã DTVM. Cotações Agropecuária Fonte Meia, Instituto Mato Grossense de Economia. Vamos agora ao programa Bom Dia Governador. As ações do governo do Estado em prol da sociedade Mato Grossense. Vamos agora aos resultados de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Vamos à classificação parcial do Brasileirão 2012. Como diz um velho ditado que era o tempo dos agás. Diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não tratam pai. Sentindo peso na idade, um velho pião estradeiro com o filho foi morar. Mas o rapaz era casado, a moça começou a implicar. Manda o velho embora se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar. Da loira quer um abraço, da morena quer um beijo. Depois do rodeio que era as duas para saciar meus desejos. Segura, pig é um apaixonado. Bem-aventurado. É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esclarecedores. Antes, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas tranquila. Pelo que não substiram no juízo. Eu há 15 anos apresento um jornal e uma emissora de rádio, Rádio Cidade de Matupá. Trabalhei como apresentador de programa esportivo durante 10 anos. Bola na Rede, que é a maior e mais completa resenha esportiva do norte do estado de Mato Grosso. Eu fui também repórter esportivo de campo, justamente com Rogério Mena e outros profissionais da comunicação. O time dono da casa já está definido e escalado daqui a pouquinho para o torcedor mato-grossense. Fui narrador esportivo também durante um ano. Eu comecei devido ao meu chefe, que está com um problema de saúde, então tive que narrar alguns jogos durante um ano. Apite comigo, galera! Hoje tem clássico no Maracanã, maior palco esportivo do Brasil. Hoje tem Flamengo e Fluminense aqui no Maraca. E a cidade vai contar tudo de primeira para você, no pique da cidade. Eu apresento também já há 10 anos um programa gospel, né? Programa Cidade Gospel Music, o melhor da música gospel do Brasil, no seu rádio. Comunicação, Ednei Menezes. Eu trabalhei durante 6 anos, aproximadamente, em um site de comunicação no www.peixotonline.com.br www.anoticiadigital.com.br O seu site de notícias redatou e atualizava o site também. Eu tenho experiência em edição de áudio e vídeo, né? Eu tenho noção jornalística de filmagem. Não tenho tanta experiência em manusear uma filmadora, né? Mas tenho experiência já de noção ampla de jornalismo, daquilo que interessa ao telespectador. Eu manjo na área jornalística da política, esporte e também área policial. Tenho experiência muito grande nessas três áreas, especificamente dentro do jornalismo. Eu tenho conta do jornalismo, né? Você tá certa nova 2022, né? Eu whistlebloss 479, né? Ou tonalística da noite?